Atenção Ibama, atenção Greenpeace, atenção ONGs de defesa dos direitos dos animais. Nesse vídeo vou fazer uma denúncia gravíssima contra duas caçadoras vorazes, duas caçadoras sinistras que estão aí dizimando uma espécie de animais aí que... Eu vou explicar nesse vídeo. As duas caçadoras em questão são Anitta e Luísa Sonza. Vou falar sobre isso nesse vídeo aqui. Você que está assistindo, antes de eu falar, antes de eu dizer, sem spoiler nem porra nenhuma, escreva aqui agora nos comentários qual tipo de espécie animal você acha que a Luísa Sonza e a Anitta andam caçando. Bota aqui agora, você tem 5 segundos. Não, é 3 segundos só, 5 segundos é muita coisa. Fica comigo até o final do vídeo, você vai entender. Eu só quero avisar antes que hoje é terça-feira, terça-feira é dia de desenrolo. Então você é 19h30, você não marca nada na sua agenda. Você vai participar comigo lá ao vivo do desenrolo, até porque hoje vamos iniciar um novo modelo lá, mais maneiro ainda do que já era. Todo mundo que está no desenrolo se amarra pra caceta. Então, vai lá, o link está aqui na descrição pro vídeo de hoje, pro episódio de hoje. Está na descrição e no comentário fixado. Clica ali, inscreva-se no desenrolo e já ativa o lembrete, que aí você vai ser avisado pelo YouTube na hora que o episódio começar. Te espero lá e não esqueça, me segue no Instagram também, arroba Brigadeiro MMA. Esse logo, logo vai ter aquela caixinha de perguntas no Stories pra você fazer a pergunta que você quiser. Anitta e Luísa Sonza. Luísa Sonza. Caçadoras vorazes. Sabe de que espécie animal? Pintus eréctilus. Pintus eréctilus. Sabe o que é pintus eréctilus? Você faz ideia, né, cumpai? Você faz ideia do que eu estou falando? Eu pinto os eréctilus. Pois é. As duas são grandes caçadoras vorazes. Ontem saiu uma reportagem, acho que no site Metrópolis, da Luísa Sonza falando que ela é do recorreco mesmo, que ela vai pra dentro, não tem isso. Que ela já participou de festa do Comigo Ninguém Pode, do Ninguém é de Ninguém. Festa do Ninguém é de Ninguém? É aquele negócio. Peladão, apaga as luzes geral, tira a roupa e Brasil. Aonde tiver buraco, você encaixa. É mais ou menos por aí. Sabe, galera? Ninguém é de Ninguém. Não é 1, não é 2, não é 3, é mais. 1 é pouco, 2 é bom, 3 é melhor, 4 é melhor ainda, 5 é bom pra caralho, 30 é sensacional. É mais ou menos assim, entendeu? Então, Luísa Sonza falou que já participou mesmo. Rock and roll, é isso aí. Ripa na chulipa. Isso saiu ontem. Já na sequência, na esteira, daquela polêmica que aconteceu entre o Danilo Gentili e a Luísa Sonza, que eu já vou falar, tá? Bota aí, bota no break aqui. Eu tô só dando as qualificações das duas caçadoras vorazes de pintos eréctilos. E a Anitta teve num podcast esses dias lá fora, e o podcast até em espanhol, né? E ela falou mesmo que ela já dormiu com mais da metade dos homens dessa indústria. E que ela vai pros clubs mesmo com 5, 6 homens e fala que é a Anitta e os homens da Anitta. E ela fala mesmo que gosta de arrepiar, meu irmão, que não tem caô. Se ela olha pro maluco e dá vontade de ripa na chulipa, ela vamos que vamos. Porra, é emborrachada no útero, não tem esse caô. É isso aí, tá? Brigadeiro. Vamos lá, agora vamos começar aqui a esmiuçar esse papo. Brigadeiro, o que que você acha das duas serem assim? Serem caçadoras vorazes de pintos eréctilos. Bom, inicialmente eu digo que o problema é delas. A armadilha que elas usam, né? Pra sugar o pintos eréctilos, né? Pra abocanhar e travar o pintos eréctilos. Essa espécie aí que tá cada vez mais em extinção. Porque a população tá ficando mais velha. Os homens não tão se cuidando. Não tão marombando, não tão fazendo um cardio, tão ficando com sobrepeso, estão ficando com tetas. E aí, meu irmão, o garotão ali começa... Começa a dar aquela, né? Aquela meio barro, meio tigelo. Ó, eu quero ir, mas não dá. Ó, tô quase aí. Sabe o que é? Então, tá acontecendo isso. E a galera, o pessoal, a tribo das libélulas, o pessoal do chupisco, rapaziada que curte o picolé de carne, também tá proliferando. Então, tem cada vez menos espécimes de pintos eréctilos aí disponíveis pra mulherada. Anitta e Luísa Sonza já tão dando conta de uma boa parte dessas espécimes disponíveis. O que que eu acho dessas meninas serem bem soltinhas assim, serelepes, né? Porra, de tá ali com a... Com pastel de cabelo já, meu irmão, já espesso, né? Com calo ali de tanto... É, reco-reco. Tranquilaço, é delas mesmo, compadre. É dela, é. Ela é que... Porra, bicho. A parada é feita de couro que é pra lavar e tá novo de novo. Entendeu? Então, não tem problema com elas mesmo. Qual que é o porém, Brigadeiro? E aí, já entramos naquela polêmica lá do Danilo Gentili com a Luísa Sonza. Aqui você pode estender, Panita, estender pra qualquer uma dessas mulheres que tem esse comportamento. O que que aconteceu? Danilo Gentili falou num podcast que a Luísa Sonza ficou famosa porque namorou o Whindersson e que ganha dinheiro rebola na bunda. E que ele, Danilo Gentili, acha um absurdo a Luísa Sonza dizer que é contra a objetificação das mulheres, sendo que ela se vende como um objeto, as suas letras colocam as mulheres como um objeto, né? E ela fomenta um comportamento na mulherada, na meninada, na mulherada mais nova que acompanha a ela, de agirem como sendo objetos. Aí a Luísa Sonza ficou braba, mas por não poder refutar esses fatos, porque são fatos, ela foi lá, fez uma resposta baseada em frases de autoajuda e no final recorreu, ah, isso aí é um negócio machista, porque aí quando não tem como refutar, apela pro machismo, né? Tudo é machismo. Então, Brigadeiro, o que que você tem a dizer sobre isso? Bom, primeiro de tudo, que sejam felizes sendo caçadoras vorazes, é isso aí mesmo, não tem problema algum. Agora, eu tenho um grande porém em relação a esse discurso que elas levantam de serem a favor do respeito à mulher e contra a objetificação feminina. Aí é foda. Aí é a mesma coisa que eu ligar o celular aqui e falar pra vocês que eu sou contra quem toma vinho e quem toma anabolizante. Porra, eu tomo meio deposteron toda semana, TRT, controlado, com supervisão médica, e eu seco três garrafas de vinho no final de semana, sem prescrição médica. Eu até, inclusive, contra o meu médico, desculpa aí se você tá, com certeza, tá assistindo, desculpa. Não são três, às vezes é duas, é quatro. Mas volta aqui. Então, meu irmão, o foda é a hipocrisia, que é o que a gente tá falando aqui no canal. O nosso canal aqui, ele basicamente é pra bater em hipócrita. A gente tá batendo em hipócrita aqui desde sempre. Seja na política, recentemente na área de investimento, que vai ter novidade logo, logo pra vocês. Mas na área de investimento que a gente tá batendo neles também. E temos que bater na rapaziada que é hipócrita e tudo que é lado. Porra, como é que... Veja só. Olha, eu sou a favor que os homens... Eu brigo para que os homens respeitem mais as mulheres. Entendeu? Pega minha raba, bate na minha cara, puxa meu cabelo, me chama de safada. Porra, pera aí, cara. Calma aí, cara. É a mesma pessoa fazendo esses dois discursos? É a mesma pessoa. Complicou. Complicou. Causa uma grande... Uma confusão na cabeça dos jovens que acompanham. A menininha que admira a Luísa Sons ou a Anitta, ela vai falar, eu quero ser igual a ela. Eu quero participar da festa do Comigo Ninguém Pode. É da festa do Ninguém É de Ninguém. Eu quero falar para o cara que tem que pegar minha raba e fazer um pula pirata e cuspir na minha cara. Mas, ao mesmo tempo, ele tem que me respeitar e não me ver como objeto. Pera aí, pera aí, pera aí. Então, essas moças, elas ou sofrem de dissonância cognitiva ou elas têm um nível intelectual tão baixo que elas são incapazes de perceber a própria hipocrisia ou são mau caráter mesmo por serem hipócritas e ficar lançando isso aos quatro ventos, aos quatro cantos. Porque, porra, isso é, meu irmão, isso não faz o mínimo sentido. Isso não faz o mínimo sentido. Eu, de certa forma, apesar de, né, meu irmão, não concordar, mas aí, como eu falei, o corpo é dela, ela faz o que quiser, eu respeito mais quando uma mulher fala assim, ó, meu irmão, eu sou do rock mesmo, foda-se, pica, gosto de ser usada como objeto e é isso aí, porra, beleza. Porra, é isso aí, cada um é o jeito que quer, porra, tem rapaziada, já falei, tem rapaziada que tem cara de brabo e gosta de pula pirata, tá tranquilo, pula pirata, porra, é deles ali, entendeu? Agora, porra, o foda é tu meter, tu ter esse comportamento, tu falar essas coisas ao mesmo tempo que tu dizer que tu é contra a objetificação da mulher. Não, você está promovendo a objetificação das mulheres. E aí, qual que é a preocupação? A preocupação é que essas moças, elas são referência para uma cambada de criança, de criança. Tem muita criança que escuta Luísa Sonza, Anitta, e elas vão querer imitar o seu ídolo nas falas, nas atitudes, no comportamento. Aí, a gente entra numa bola de neve de uma sociedade cada vez mais destituída de princípios, mais destituída de valores. E essa confusão que elas geram na cabeça dos jovens por terem um comportamento antagônico ao seu discurso, meu irmão, deixa a molecadinha toda despirocada, pirada. É isso que eu sou contra, a incoerência. Então, meu irmão, eu gostaria muito que a Luísa Sonza e a Anitta parassem com esse papo furado. Elas já admitiram que são caçadoras vorazes de pintos eréctilos, agora elas têm que parar com esse papo furado, com essa dissonância cognitiva, é pelo bem da molecada, em prol da sanidade mental da molecada que as segue. É isso aí, era isso que eu tinha para dizer. 19h30, desenrolo, você vai estar lá! Vai estar lá, clica aqui, já se inscreve lá no desenrolo, que é o melhor que tem no planeta, e já ativa o seu lembrete. Grande abraço, Jôs! Inscreva-se!